InfoDV apresenta mais um tutorial Oi amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal InfoDV O InfoDV é um canal que traz vídeos com informações para as pessoas com deficiência visual Falamos sobre vários assuntos, porém, falamos mais sobre tecnologia Computadores, celulares e tablets Por isso, convido você que ainda não é nosso inscrito para se inscrever no nosso canal E assim ficar por dentro de todas as novidades que aqui são postadas Não somente você, pessoa com deficiência visual Mas todos vocês são bem-vindos, ok? Nesse vídeo eu estarei ensinando a vocês como fazer gravação em multipista usando o Audacity O Audacity é um editor de áudio que grava em multipistas O link está na descrição para você baixar, ok? Então vamos pegar aqui o meu Audacity Audacity 3DV Audacity, vou abrir do meu módulo Então, tecla aplicações Contexto menu Senta abaixo Abrir e Enter Porém, se você der Enter em cima do programa, ele também abre Vamos lá então? Enter Desktop lista Audacity Ver faixa tabela Primeira coisa que você deve fazer Antes de fazer uma gravação no Audacity É dar uma verificada nas configurações Vamos fazer isso Contro P Para entrar nas preferências do Audacity Lembrando que para entrar nas preferências você tem dois caminhos Um eu já mostrei no vídeo onde eu falo sobre as configurações, né? Então não vou mostrar aqui É só você assistir aquele vídeo que você vai saber Beleza? Então vamos lá Contro P Preferências Gravação diálogo Pronto, o cursor já está em cima da opção gravação porque foi a última que eu visitei Certo? Mas se não tiver, é só você procurar com as setas Ok? Então agora eu vou dar um tab Opções, grupo Overdu Reproduzir outras faixas enquanto grava caixa de seleção marcado Alt Mais Reproduzir outras faixas enquanto grava É importante deixar essa opção marcada para que você ouça aquilo que você já gravou Tá certo? Mais um tab Reprodução simultânea via software caixa de seleção não marcado Alt mais S Reprodução simultânea via software Essa opção eu particularmente não deixo marcada Porque aqui é o retorno, mas aqui vai ficar a seu critério Tá certo? Porque às vezes fica dando microfonia, mas aí fica ao gosto de cada pessoa Sabe? Gravar sempre em uma nova faixa caixa de seleção não marcado Gravar sempre em uma nova faixa Aqui eu deixo desmarcado porque eu tenho o atalho para gravar em uma nova faixa Se eu deixar essa opção marcada, cada vez que eu clicar na tecla R, ele vai gravar em uma nova faixa Tá certo? Então, aqui pode deixar desmarcado Vamos lá então Tab Detectar quedas caixa de seleção marcado Detectar quedas Confesso que não sei o que é isso aqui Mas acredito que você se entender mais do que eu de gravação vai saber com certeza Tab Gravação ativada por som grupo Ativar caixa de seleção não marcado Gravação ativada por som O que seria isso? Aqui é o seguinte Vamos supor que você está lendo alguma coisa E de repente você resolve fazer uma pausa Aqui quando você faz a pausa O Audacity também pausa a gravação Aí quando você retoma a fala Ele retoma a gravação Aqui eu deixo desmarcado para esse tipo de gravação que eu vou fazer Tab Nível DB Deslizante 16 DB Aqui eu não mexo Mais um tab Nomear novas faixas grupo Nome personalizado Mais um tab Número da faixa caixa de seleção Aqui eu não mexo mais nada Tab Data do sistema caixa de seleção não marcado Mais um tab Hora do sistema caixa de seleção não marcado Desculpa que eu não sei falar inglês Aqui é para você fazer emenda Caso você queira gravar alguma coisa Você para no ponto que você quer continuar E dá um shift D Aí ele vai voltar 5 segundos Vai tocar um pouco daquilo que você gravou E quando chegar no ponto que você quer continuar Ele retoma a gravação Tá em 5 segundos Eu deixo aqui Não mexo em nada Tab Tab Crossfade Milissegundos Edição Alt Mais F Selecionado 10 Ok Tab Ok botão Ok Aqui eu dou Enter Muito bem Cursor normal Audacity Ver faixa tabela Muito bem Então agora eu vou ensinar você Como gravar em multipistas No Audacity Beleza? Então vamos gravar aqui a minha primeira pista Eu vou tirar aqui a voz do leitor Com Insert S Modo de fala é desligado E agora eu vou dar um toque na letra R Para gravar a minha primeira pista Beleza? Não repare a qualidade do áudio Pois eu não estou usando placa de áudio Estou usando apenas um celular como microfone Beleza? Por isso a qualidade não é tão boa Mas preste atenção apenas nos métodos Vamos lá então Letra R Para gravar a primeira pista Vamos lá Mais perto quero estar Meu Deus de ti Barra de espaços para parar E agora vamos ouvir o que eu gravei com espaço Agora vamos gravar uma nova pista Como fazer isso? É quase a mesma coisa Apenas você vai acrescentar a tecla Shift Então seria Shift R Para gravar uma nova pista Vamos lá E ele vai começar a reproduzir aquilo que eu já gravei Vamos lá então Shift R Mais perto quero estar Meu Deus de ti Parei com a barra de espaços E agora vamos ouvir o que eu gravei Beleza? Mais perto quero estar Meu Deus de ti Beleza? Vamos fazer mais uma pista Uma terceira pista aqui Vamos lá Shift R Mais perto quero estar Meu Deus de ti Parei com a barra de espaços Suponhamos que você Quer fazer uma pausa Para continuar gravando É só você dar um toque na letra P Aí você pausa a sua gravação E mais um toque na letra P Você retoma a gravação Beleza? Então vamos ouvir o que a gente gravou Vamos lá Espaço Muito bem Agora deixa eu trazer de volta A voz do meu leitor de telas Insert S duas vezes Modo de fala é falar Beleza Agora vamos fazer uma pré-mixagem aqui Apenas a questão de volume Para você aprender como fazer isso Tá? Vou dar detalhe para que o vídeo não fique muito longo Então eu vou percorrer aqui pelas faixas Com seta cima e baixo Deixa eu ver Deixa eu me localizar aqui Seta cima Faixa 2 linha não selecionado Faixa 1 linha não selecionado Beleza Vou até a faixa 3 com a seta abaixo Faixa 3 linha não selecionado Vou selecionar com Enter Faixa 3 selecionado linha 3 de E vou dar um Shift End para marcar tudo Do começo até o fim Agora como fazer para aumentar um pouquinho o volume? Shift G de gato Vamos lá? Ganho o diálogo Edição selecionado zero Selecionado zero Aqui nesse campo Eu posso colocar manualmente É o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui o volume 3 Botar o número 3 aqui 3 Agora eu vou dar um Tab Ganho o deslizante 3 Ganho o deslizante 3 Aqui é para você aumentar ou diminuir com seta Beleza? Olha aqui Menos 4 Menos 4 Deixe seta abaixo Agora seta acima 3 Ele voltou para o que eu selecionei Eu prefiro colocar manualmente Porque se eu for por aqui Ele vai aumentar ou diminuir de 7 em 7 Então manualmente eu vou colocar o valor que eu quiser Então vamos lá Ok botão Ok Enter Audacity Ver faixa tabela Faixa 3 selecionado Vou desmarcar essa faixa com Enter Faixa 3 E vou agora aumentar o volume da faixa 2 Dá uma seta para cima Faixa 2 linha não selecionado E dá Enter para selecionar Faixa 2 selecionado E agora Shift End para marcar todo o áudio E mais uma vez Shift G de gato Ganho o diálogo Edição selecionado zero Vou colocar também o número 3 Volume 3 3 Seleção remoto Beleza Agora ó Tabe Ganho o deslizante 3 Deslizante 3 Então tem esse segundo campo aqui Caso você queira ir com seta cima e baixo Tabe Ok botão Ok Enter Audacity Ver faixa tabela Faixa 2 selecionado Vou deselecionar essa faixa Enter Faixa 2 linha não E agora vou aumentar um pouquinho o volume da faixa 1 Seta acima Faixa 1 linha não selecionado 1 de 3 Agora Enter Faixa 1 selecionado linha Shift End para marcar todo o áudio E agora Shift G de gato Ganho o diálogo Edição selecionado zero Agora vou colocar também o número 3 Lembrando que eu estou colocando aqui o número 3 Porque é a minha opção Mas você bota o valor que você quiser Então vamos lá Número 3 3 Seleção removida Beleza Agora Tabe Ganho o deslizante 3 Ó Deslizante 3 Mais um Tabe Ok botão Ok Enter Audacity Ver faixa tabela Faixa 1 selecionado linha 1 de 3 Beleza Vou deselecionar com Enter Faixa 1 linha não selecionado Agora vamos ouvir aquilo que nós gravamos Barra de espaços Muito bem Então agora vamos exportar o nosso projeto Beleza Bom Aqui é o seguinte Se você quiser exportar o projeto Como projeto do Audacity O caminho é esse aqui que eu vou lhe mostrar Ó Ctrl S Salvar projeto menor sem título maior como diálogo Nome Caixa de combinação recolhido Edição Alt mais N em branco Aqui é para você colocar o nome Tá certo? Você coloca o nome que você quiser Agora Tab Tipo Caixa de combinação projetos do Audacity Asterisco ponto Projetos do Audacity Não tem mais nada Então eu dou Mais um Tab Recolhido Salvar botão Alt mais L Salvar botão Alt mais L Aqui é o seguinte Se eu quiser salvar esse projeto Eu vou ter o projeto aberto Quando eu precisar Tá certo? É por esse caminho aqui É desse jeito Muito simples, né? Mas eu quero salvar Ele em apenas um arquivo Então eu vou sair daqui com o ESC Audacity Ver faixa tabela Faixa 1 linha não selecionado 1 Beleza Como fazer para salvar Tudo em um único áudio É bem simples Mas antes eu quero explicar também Que se você quiser salvar Em faixas separadas É só você dar um Ctrl Shift L Beleza? Aí você vai salvar Tudo em faixas separadas Naquele primeiro vídeo Onde eu estou ensinando Como Cortar os áudios automaticamente Eu ensino como fazer isso Tá bom? Então Nesse eu não vou mostrar Caso você precise saber Caso você tenha alguma dúvida É só deixar aí a sua pergunta Nos comentários Então vamos exportar O nosso projeto Em apenas um único áudio Como fazer isso? Ctrl Shift E Exportar áudio diálogo Nome Caixa de combinação recolhido Edição Alt mais N Selecionado sem título Aqui para colocar o nome Então vamos colocar aqui o nome Faixa Teste Faixa Teste Tab Tipo Caixa de combinação Arquivo MP3 recolhido Aqui é para eu escolher o formato que eu quero Eu vou deixar em MP3 Então dou uma seta para a direita Expandido Mais uma vez Tipo Lista Arquivos Ogborbis 4 de 13 Beleza Aqui são os outros formatos Mas eu quero MP3 Então vou voltar com a seta esquerda Arquivo MP3 3 de 13 Beleza Agora eu vou dar mais um tab Exportar áudio diálogo Salvar botão Alt mais L Salvar Porém Eu ainda não vou salvar Porque eu preciso escolher A taxa de KBPS Então tab Cancelar botão E mais um tab Página de propriedades Opções de formato grupo Constante botão de opção Aqui Aqui ele fala constante Que está selecionado Aqui porque eu já selecionei essa opção Mas por padrão A opção que vem selecionada é essa aqui A seta acima Média Variável Predefinição Botão de opção Marcado Vem selecionado aqui Em pré-definição Certo? Então você vai com a seta abaixo até Variável Média Constante Botão de opção Marcado Constante Aí dá mais um tab Qualidade caixa de combinação 128 KBPS recolhido 128 KBPS Aqui eu vou deixar nessa opção 128 Mas caso você queira mudar É só você escolher com seta acima e baixo A seta abaixo 112 KBPS Seta acima 128 KBPS Seta acima 144 KBPS Seta abaixo 128 KBPS Beleza 128 KBPS Então é por aqui que você escolhe a taxa de KBPS Agora Shift Tab até Constante Botão Cancelar Botão Salvar Botão Alt Mais L Salvar Ou eu poderia usar o atalho Alt L Então já estou aqui em cima de salvar Vou dar Enter E o meu projeto será exportado Vamos lá Audacity Ver faixa tabela Faixa 1 linha não selecionado 1 de 3 Cursor desconhecido Muito bem Beleza Agora Vamos até a pasta Audacity Para ver se deu certo A minha exportação Vamos lá Já estou aqui dentro da pasta Audacity Agora vou procurar o meu arquivo Vamos lá Faixa teste 2 de 2 Faixa teste Aqui está a faixa que eu exportei Vamos reproduzir Cursor inicialização Grove Então como vocês puderam ver e ouvir Deu tudo certo Beleza? Então é dessa forma que você faz gravação em multipistas Usando aí o Audacity Beleza? Muito simples e prático Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Mais uma vez agradecendo a todos os nossos inscritos e visitantes Pelo carinho E convidando você que ainda não é inscrito no nosso canal Para se inscrever E assim ficar por dentro de todas as novidades que aqui são postadas Ok? A todos um grande abraço E até o próximo vídeo Se o Deus Todo-Poderoso Assim nos permitir Tchau Tchau InfoDV apresentou mais um tutorial Tchau 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 Tchau